E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado teve uma reação muito favorável à decisão do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, em relação à política monetária. Na verdade, o bom é que não houve alteração. Os juros continuam entre 0 e 0,25% ao ano e serão mantidas as compras mensais de 120 bilhões de dólares em ativos. A preocupação era quanto a uma sinalização de mudanças. Até há uma divisão entre os integrantes do Comitê do FED quanto aos estímulos, pelo fato de a inflação permanecer em patamar elevado. Mas a avaliação que ainda prevalece é que a inflação é transitória e que os setores mais prejudicados pela pandemia, outra preocupação no FED, ainda não se recuperaram totalmente, inclusive o emprego. Ou seja, a economia ainda precisa de estímulos. Portanto, por enquanto, nada muda. É uma indicação positiva para outros mercados, inclusive o Brasil, porque um aperto maior nos Estados Unidos, especialmente a elevação dos juros, desviaria recursos para títulos americanos considerados de risco zero. Agora, isso não altera as expectativas de um maior aperto dos juros por aqui. Temos uma inflação que se mostra persistente demais, por choques diferentes e sucessivos, que podem ganhar força até pela indexação e pelo repasse de custos, facilitado pela esperada retomada mais firme da economia. O mercado já está precificando para a reunião da semana que vem do Copom um aumento de um ponto nos juros básicos, com a taxa Selic indo a 5,25% ao ano e podendo fechar 2021 em 7%. Claro que isso pode atrapalhar setores que não estão pressionando a inflação, em alguma medida atrapalhar até o ritmo de retomada. Mas o Brasil tem um histórico de inflação que não dá margem para muita vacilação. Além disso, os juros mais altos podem melhorar a atratividade para o capital externo, ajudando a conter o dólar, que pesa na formação de vários preços. Luciana?